Acaba de aprender aqui um veículo, né? Um veículo que ele foi roubado em São Paulo, no estado de São Paulo. Estou aqui com o Lucena. Lucena, muito boa noite. Portal João Alencar, Rádio Maringá FM, Instagram do João Alencar. Ação positiva aí da PRF, né? Exatamente. É uma fiscalização de ronda pela rodovia BR-427, nas proximidades ali da Maravilha, né? Que é aquela comunidade que dá acesso à cidade de Paulista. Quando abordamos o Toyota Corolla, de placa de Recife, e após fazermos uma fiscalização mais detalhada, em número do chassi e no número do motor, constatamos nessa fiscalização minuciosa que o veículo era produto de roubo e furto no estado de São Paulo, na cidade de Campinas, no ano de 2019. Daí fizemos a remoção do veículo para cá, para encaminharmos posteriormente a polícia judiciária da cidade de São Bento. Uma vez que o trecho que ele foi abordado pertence ao município de São Bento, à circunscrição.